Olá, pessoal! Muita gente me pediu para falar sobre a situação do ex-ministro Silvio Almeida. Bom, talvez esse seja um momento muito importante para a gente falar sobre, sabe o quê? Desilusão. Eu não vou falar sobre ele, porque eu acho que quem tem que falar sobre o Silvio Almeida é a justiça. E até que se prove o contrário, todos são inocentes. Mas eu acho que esse é um momento apropriado para a gente falar alguma coisa que bate fundo, que está batendo fundo em todos nós. Todos nós, em algum momento, e eu acho que nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente está, digamos, se desiludindo com pessoas importantes na vida da gente. Às vezes um companheiro, às vezes a companheira, às vezes uma figura paterna, a mãe, às vezes os filhos, às vezes um chefe, um colega de trabalho, às vezes uma figura que é importante na vida da gente em outras esferas, às vezes um médico, talvez uma figura que cuide da nossa saúde mental, um terapeuta, quem sabe um padre, um pastor. E figuras também da vida pública, em quem a gente confia, e que de repente nos provocam uma profunda desilusão. Eu fiz algumas anotações e queria segui-las. Bom, isso gera em nós muitos sentimentos, entre eles o sentimento de fracasso, de desencanto, de desencantamento. A gente fica desgostoso com a vida em vários momentos. É um momento para a gente ter falta de esperança, principalmente porque a gente colocou fé naquela pessoa, algo que é muito valioso para a gente, né? Você colocou a sua fé naquela pessoa. E de repente você se sente um idiota em vários momentos, porque você se imaginou sólido, sério, maduro, adulto, já o suficiente para confiar em alguém que de repente se provou agindo de maneira contrária. Isso é muito delicado porque isso fala para a gente, mexe, inclusive, com o nosso próprio sistema de crenças, daquilo que seja certo e daquilo que seja errado. E a gente começa, inclusive, a duvidar se a gente está tomando as decisões certas da vida da gente, porque aquilo que a gente julgava justamente como certo não está mais balizando o nosso código ético, a nossa condução na vida. Bom, como vocês sabem, como analista junguiana, estou sempre olhando para Jung, esse cara tem sempre ideias formidáveis, reflexões muito importantes para fazer a gente pensar coisas que são muito significativas em momentos muito especiais. Jung tem uma metáfora que eu simplesmente adoro, que eu acho que ajuda muito a gente a entender a vida, é a metáfora da árvore. Bom, o que Jung está dizendo para a gente? Imaginemos uma árvore, e nessa árvore, de repente, bate um sol ali de 5 horas da tarde, a gente vai ver a projeção de uma sombra do outro lado. Bate um sol de 11 horas da manhã, 9 horas da manhã, a gente ainda vê uma sombra do outro lado. Mas quando o sol está a pino, ao meio-dia, aquele objeto absolutamente iluminado, a sombra não é visível, entretanto, ela existe e é maior do que nunca. Entretanto, ela está projetada para debaixo da terra, portanto, para os nossos infernos, portanto, para a nossa inconsciência. Trazendo isso para a vida cotidiana, quando pessoas, especialmente, estão iluminadas, ou pela mídia, ou pelo seu brilho pessoal, pela sua oferta pelo mundo, por tudo que nós podemos imaginar sobre ela, que nós projetamos sobre ela, nós não vemos os aspectos sombrios dessa pessoa. E nós não vemos os nossos aspectos sombrios também, quando estamos tomados desse momento de grande luz, de grande atenção, num primeiro momento. A questão é que Jung está dizendo para a gente o seguinte, que nós todos somos feitos de luz e sombra, não importa a que hora esse sol está batendo em cima dessa árvore. O que importa é o seguinte, que a sombra é inversamente proporcional ao tamanho da luz. Então, se vem muita luz, vem muita sombra. E todos nós, invariavelmente, somos feitos disso. A questão é que esse yin-yang, de consciência e de inconsciência, de luz e de sombra, é essa grande potência que todos nós temos que conhecer e viver. Jung diz para a gente que o que a gente tem que fazer na vida da gente, é a gente se conhecer, por isso que os aspectos psicológicos são tão importantes na vida da gente, e integrar os nossos aspectos sombrios à nossa personalidade. Só que isso é trabalho para uma vida inteira, integração dos aspectos sombrios. Poucas pessoas fazem isso. A questão é que a gente vai para a vida, vai para os relacionamentos, e vai para as ofertas no mundo, desconhecendo muito sobre nós mesmos. E aí, quando vem essa luz, esse grande momento, se a gente não se conhece, a gente pode entrar num buraco sem fim, que tenha grandes impactos, tanto na nossa vida, quanto na vida dos outros. sigamos. Bom, tem algumas figuras que são importantes, e que são exemplos, e de vez em quando eu gosto de falar dessas pessoas, embora tenham pessoas que digam, nossa, eu não acredito que você está falando dessas figuras, mas eu falo, porque as pessoas são feitas de luz e sombra. Eu, por exemplo, admiro muitíssimo diretores de cinema, como Roman Polanski e Woody Allen. Em algum momento da vida deles, eles foram execráveis. Aí você vai jogar tudo pela janela? Tudo? O legado de uma vida você vai jogar fora? Outras pessoas podem fazer muitas críticas, mas eu continuo ouvindo o que essas pessoas disseram, que são pessoas como grandes figuras, grandes líderes, Mahatma Gandhi e Dalai Lama. São figuras que estão sendo execradas, e é muito importante também que se faça uma crítica, que se tenha uma integridade intelectual, uma inteireza intelectual, uma honestidade intelectual para criticar essas figuras, porque também devem ser criticadas no seu tempo, na sua cultura, no seu repertório. Então a gente precisa ser honesto intelectualmente e olhar para as coisas e criticar as coisas, também com o olhar e o tempo e a cabeça das coisas, não é com o tempo presente. Mas todas essas são figuras que tiveram contribuições nefastas em algum momento da sua vida, mas também aspectos luminosos incríveis. A gente não pode jogar o legado inteiro de uma pessoa pela janela diante dessa perspectiva do que nos traz Jung. Entretanto, isso tudo fala para a gente de uma vida que é absolutamente absurda, é o absurdo da vida, e uma das coisas que a gente tem que fazer é justamente fazer as pazes com parte do aspecto absurdo da vida. Só que aí a gente esbarra numa outra coisa que é muito importante, que é o seguinte, que eu estou chamando de um sistema moral flexível. A gente cresce, aprende sobre o que seja ética, sobre o que seja moral, e a gente aplica aquilo dentro de casa, no condomínio, na escola, no trabalho, e na vida pública, e na vida política. Entretanto, em alguns momentos, quando a gente cai do cavalo tremendamente, parece que o nosso sistema moral fica meio frouxo, flexível, elástico, como se qualquer pessoa agora pudesse mudar, espichar, cortar, encurtar valores que são basais para a gente continuar vivendo em sociedade. E aí essa régua que a gente usa para medir as coisas, entre o certo e o errado, fica completamente aloprada, e a gente fica aloprado junto nesse mesmo momento. Isso pode incorrer em questões muito delicadas, porque se a gente adquire, ou vive naquele momento, um período moral muito abalado, a gente pode começar a ver determinadas questões com outros olhos, e isso pode não ser legal. Como, por exemplo, a figura cretina da semana passada, que todos nós concordávamos que era uma figura cretina, sem valores, e que não fazia bem as pessoas, seja dentro do ambiente familiar, ou dentro do ambiente público, se torna uma pessoa, digamos, bem menos cretina, em muito pouco tempo. Porque pessoas que a gente tinha em alto conceito, nos desiludiram de tal maneira, que essa moralidade fica frouxa, e a gente começa a enxergar bondade onde não existe. Então isso é uma questão muito importante. Tudo isso está falando para a gente, ou melhor, tudo isso tem a ver com um momento importante que a gente está vivendo no mundo, e talvez a astrologia nos ajude a entender. A gente está vivendo agora, e foi nessa semana, nessa última semana, que a gente teve o retorno de Plutão para Capricórnio. A gente estava com Plutão em Aquário, estreou em 2023, ele volta agora para Capricórnio, fecha umas histórias, depois ele emplaca direto em Aquário. A gente está com Plutão, que é o planeta de morte, de transformação, em dois signos, que são os grandes signos sociais. Capricórnio está falando para a gente de estruturas sólidas, aquilo que a gente acha que é rígido, tradicional, valioso, eu sei onde eu estou pisando. Sejam ideias, conceitos, conceitos morais e éticos, inclusive. Só que, de repente, com Plutão em Aquário, parece que a gente está numa areia movediça. Aquário é signo de coletividade, tanto é que ele era o grande lema, a última vez que Plutão esteve em Aquário, 250 anos atrás, foi quando a gente teve, nada menos que a Revolução Francesa, então que gritava Plutão em Aquário, liberdade, igualdade e fraternidade. E justamente agora, nós estamos vendo o quê? O morrer e o renascer, de todos esses valores, inclusive, dos direitos humanos, que nasceram exatamente da última vez que Plutão esteve em Aquário. Plutão vai nos fazer mergulhar fundo nas trevas do reino de Hades, de alguns assuntos que são importantes e caros para nós, para só depois da gente bater lá embaixo nos nossos aspectos muito sombrios, a gente voltar renovado e talvez integrado de alguns assuntos que são fundamentais. Tem uma coisa relacionada a Plutão também, que é um signo de, ou melhor, um planeta, que fala para a gente sobre uma profunda conexão com o poder. E o poder é um elemento muito forte dos nossos aspectos sombrios. De fato, não é qualquer pessoa que está preparada para descobrir os seus aspectos sombrios, porque eles podem ser absolutamente tentadores, inebriantes, tal qual os filmes, My Precious, estou atrás daquele anel maravilhoso, aquilo que justamente eu não poderia ter, aquilo que eu justamente não poderia fazer, eu faço, porque eu caio no que há de mais, na grande pegadinha da vida, que no fundo é um grande teste para saber se você chegou à integralidade, à inteireza desse yin-yang. E um que também fala para a gente uma coisa muito importante, para mim é uma frase bem virginiana em vários momentos, ele diz o seguinte, que a vida não é a busca pela perfeição, quem está indo atrás da perfeição está errado, inclusive os deuses gregos antigos eram todos imperfeitos, tais quais, como nós, a nossa imagem e semelhança, então o que nós temos que fazer, e como eu disse, é a obra de uma vida inteira, ir atrás da inteireza, da integralidade, então não é para ir atrás da perfeição, é para ser luz e sombra mesmo, mas com consciência desse processo, e com o autodomínio desse processo, a questão é que a grande maioria de nós vai para a vida e se lança em situações que ficam flertando e beirando com o poder em vários momentos da vida da gente, sem a gente se conhecer, sem saber das nossas fragilidades, sem saber dos nossos fracos, e sem saber o que a gente pode responder quando o nosso próprio demônio estiver ativo, for acionado, for tentado, então esse é um esse é um assunto esse é o assunto de uma vida, esse é o assunto de uma vida, de novo, é importante a gente voltar para a palavra que abre esse vídeo e a reflexão é sobre isso, tá? Desilusão, a palavra desilusão significa se desiludir, deixar de iludir-se, portanto nós temos que parar de nos iludir de que os outros são pessoas completamente boas ou completamente más nem eu sou completamente boa nem completamente má é muito importante a gente ter essa noção conosco e com os outros tudo tendo uma noção de inteireza e de muito mais realidade de novo e muito importante é a gente entender os nossos demônios e dominar esses demônios antes que sejamos dominados por eles até a gente conseguir fazer isso tudo e enquanto o nosso sistema moral estiver muito abalado se tiver alguma coisa que pode ser um novo alicerce para a gente saber onde a gente está andando, caminhando por onde a gente está pisando talvez seja o que dizem as vítimas é a voz de uma vítima que vai dizer para a gente aonde vai nos ensinar a tatear entre o que é certo e o que é errado é aí que a gente vai essa é a nova seta para a gente saber por onde a gente está pisando e isso na vida de todo mundo inclusive da vítima que existe dentro de você dentro da gente se a gente não sabe por onde a gente vai em momentos de uma moral muito abalada com valores muito confusos e equivocados onde só existe fumaça na nossa frente os dias estão muito fumaçados mesmo uma seta é a dor portanto que a dor seja um norte em momentos muito difíceis